Há muitos milhares de anos, um poeta grigo, Homero, contou-nos no seu livro Odisseia a história de Ulisses, que andava no mar, gostava do sol, sejava à lua. Ulisses vivia numa ilha grega que se chamava Ítaca, muito feliz com a sua mulher Penelope e o seu filho ainda muito pequenino de Lémaco. Ulisses era o rei dessa pequena ilha, mas não o rei de coroa e manto muito selena, tão depressa de se divertir a amansar um cabalo, comunhar a caça com os amigos ou conversar com o povo. Todos o amavam. Para ele não havia terra no mundo igual a Ítaca, e lhe dizia Ítaca é a greste, mas criadora de moços figurosos, e para mim não há terra que tanto me encanta os olhos. Ele próprio era, na realidade, um moço figuroso e valente, sempre deixou-se correr o mundo, viver as mais indesparadas aventuras, quando estava junto a família na Ítaca linda, de intenso azul, de céu azul e calma do mar calmo, só pensava ir ao encontro do desconhecido. Mas quando se via em plena aventura, só deixava voltar para casa para junto dos seus, onde sabia haver serenidade e encanto. Ora, um dia aconteceu que Páris, o príncipe troiano, raptou a lindíssima rainha grega Helena e a levou para Troia. Isto fez com que troianos e gregos se envolvessem em uma violenta guerra. Ulisses, como bom grego e valente, tinha de ir para a guerra também. Tinha de ir cercar Troia. Mas ficou aborrecido com tal coisa, porque não gostava nada destas confusões. E o que o entusiasmava mais era o mar. Só o mar. E então, em vez de ir buscar a arma, como era seu dever, fingiu que estava doido. Ele, o rei daquela ilha que tinha indoitecido de repente, e foi para o campo labrar o campo. Quando as pessoas viram aquilo, ficaram tristes. Ulisses tinha perdido o seu bom juízo. Logo, os amigos dele disseram. Isto é manha. Todos nós sabemos que ele não gosta lá muito destas guerras. Deve estar a fingir. Não se esqueçam que Ulisses é manhosso. E resolveram ver se descobriam se ele estava mesmo doido ou não. Foram buscar o seu filho, pequenino telémaco. Puseram-o no meio do campo exatamente no caminho que Ulisses tinha que labrar com a charrua, com quem andava. Ulisses vem ver uma manobra e pensou. O que quererão eles com isto? Mau! O que é certo é que, ao chegar ao lugar onde estava o filho, deitado no chão, serrindo para o ar, Ulisses viu que se continuasse a labrar normalmente como até aí, teria de ferir ou até talvez matar o menino com o bico coçado da charrua. E então olhou disfarçadamente para todos os lados. Como não o disse ninguém, fez um desbrido de maneira a não tocar no pequenino. Logo imediatamente, detrás de uma das árvores, saltaram os seus amigos a gritar. Vem! Vem com o meu não está nada doido! Se tivesse todo e não se importava com o filho, nisso eu poderia ferir. Nem sequer o reconheceria. Ulisses começou a rir e disse. Bom, vamos lá embora. Eu vou com boas. Pronto. Mas ora em que pedia-me um beijo e viajar por terras e mais desconhecidos do que combater contra esses troianos. E lá foi. Nos seus barcos, os gregos embarcaram para Troia, pensando alegremente que iam ter uma vitória fácil e em breve regressariam ao lar. Mas que? Seria esta uma luta que havia durar dez anos? Dez anos sem os gregos verem a pátria, a família. A certa altura, já ninguém sabia suportar a saudade, o esforço de manter um cerco durante tanto tempo. Aquilo não podia continuar assim. Então Ulisses, que todos diziam ser o mais manhoso dos homens, pensou, pensou e teve uma ideia. Construir um enorme, um gigantesco cavalo de pau, assente no estrado com rodas para se poder deslocar. E dentro do bojo, ou seja, da barriga desse cavalo, se esconderem alguns homens. Mas, para que seria este cavalo? Ulisses imaginou que os gregos deviam fingir que iam todos embora dali e deixar às portas de Troia um monumental cavalo sozinho, em ar de homenagem. E depois de o construírem, assim fizeram. E levantaram as suas tendas de dez anos, cavalos verdadeiros, tudo. A pouco e pouco foram-se retirando e desaparecendo ao longe nas colinas na distância. Os troianos viram aqueles preparativos de partida com imensa surpresa e sem perceberem nada do que estava a acontecer. Viram os gregos, depois de dez anos, a irem embora e a largar as suas portas. Mas como sabiam que eles não eram cobardes, ficaram desconfiados e atentos. Passaram dois dias, três dias, quatro dias... E os troianos convenceram-se então de que os gregos tinham partido de verdade e não voltavam mais. Abriram muito devagarinho as portas da muralha. E qual não foi o seu espanho quando viram ali mesmo, parado, um ponente brilhando ao sol, um cavalo de pau? Dentro deste cavalo estavam Ulisses e alguns de seus companheiros muito quietinhos. Junto de uma das patas traseiras do cavalo, havia uma porta que se abria por dentro. Os troianos ficaram pasmados a olhar para o cavalo. Queima-se! Destrói-se com machados! E os gregos lá dentro, ao ouvir isto, ficaram apavorados. Até que alguém se lembrou. Não, é um cavalo muito bonito e vamos oferecê-lo aos nossos deuses em agradecimento pela vitória que nos concederam. Pois no lado da vida que os gregos desistiram de nos vencer, depois de tantos anos, e nos ofereceram este cavalo em ar de homenagem. E lá dentro do cavalo, Ulisses e os companheiros viraram aliviados. Então os troianos arrastaram o cavalo para dentro das muralhas da cidade e colocaram-o na praça principal. Um dia, dois dias, três dias se passaram. Estavam já todos caídos pelos cantos, cansados, sem defesas, plenamente confiantes na vitória. E de repente, já sobre a madrugada, quando tudo subitamente com um pura encanto serenou, Ulisses abriu devagarinho a tal porta cortada junto da perna do cavalo, Espreitou e, não vê ninguém de guarda, saltou para o chão. E o mesmo fizeram os seus companheiros que estavam ali com ele dentro do bojo do cavalo. Abriram as portas da cidade de Troia e, entretanto, os soldados gregos que ao sinal de súbito silêncio tinham voltado para trás e em grandes colunas através das colinas se haviam aproximado a cidade, sem tendas, sem cavales, só com as armas na mão, entraram dentro de Troia. Só lhes digo, foi a destruição completa desta cidade, designificar a pedra sobre pedra. Os gregos libertaram Helena, a rainha grega de beleza celebre, e Ulisses ficou a ser conhecido como o destruidor de Troia, pois graças à sua astúcia é que foi possível a tal vitória. Cheios de soldados, os gregos meteram-se nos barcos e dirigiram-se para as suas terras. Ulisses lembrava-se Penélope e do seu filho tão pequenino que deixara para trás. Reuniu-se com 40 valentes marinheiros e lá foram num belo navio em direção a Ítaca. Os gregos eram um povo de marinheiros destemidos. Eles cruzavam os mares, tal como os fenícios, os cartaginenses e, mais tarde, nós, os portugueses. Agora, em pleno mar, Ulisses só comece a engraçar à pátria. Mal dele sabe que só lá chegará daqui a muitos anos. Mal dele sabe que só lá chegaram, mas tarde, nós, os cartaginenses e, mais tarde, nós, os cartaginenses, meninos mais tarde, nós, os cartaginenses e, mais tarde, nós, os cartaginenses e, mais tarde, nós, os cartaginenses, portugueses e, mais tarde, nós, os cartaginenses,eltas e, mais tarde, nós, os cartaginenses e, mais tarde, nós, a mantle comprar. Mas tarde, peraixaz, desしく, emprimų europeoリu, Tchau, tchau.